Rio Verde recebe o segundo encontro de carros antigos. História, paixão, rock e solidariedade num único local. A reportagem é do James Matheus. Realizado no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-060 em Rio Verde, este é o segundo encontro de carros antigos e motos desta turma. Aqui tem carro desde um Ford 1928, vários Fuscas, carros clássicos, picapes, pessoal das motos aqui, a Harley. Tem bastante diversidade de carros e motos aqui, então é um evento bem bacana. O Eric é apaixonado por carro antigo. Ele é dono deste Fusca. Assim que soube do encontro, logo se organizou para participar e mostrar o amor que ele tem pelo veículo. A minha história com o Fusca é antiga. Eu já possui três veículos, três Fuscas. Esse aqui é o mais recente, está com dois meses que eu comprei ele. Porém, é um Fusca que tem história. Ele era da Diocese, de Caçu, região ali do Rio Doce. Foi por uma família, para essa família foi para o rapaz que eu comprei. Então, eu sou basicamente o quarto dono dele. Ele é basicamente tudo original. Algumas peças que tem agora foi eu que troquei. E minha paixão pelo Fusca vem da infância. Meu pai era apaixonado em Fusca, hoje ele é falecido. Ele passou esse amor pelo Fusca para mim. E hoje eu peguei e resgatei essa raiz, onde eu fui e comprei. E gosto mesmo de ter o Fusquinha. O Edson é outro fã do Fusca. Ele gosta tanto do modelo que fundou o Fusca Fé, clube para os apaixonados por Fusca em Rio Verde. O clube foi criado em 2015. E esse encontro é tradicional aqui no Posto 10. O Arthur também adora carros. E outro apaixonado pelos veículos é o sobrinho dele, Miguel, de apenas 9 anos de idade. Os dois ficaram encantados com os carros do encontro. É muito bom. O carro que eu mais gostei até agora foi a Ximbica, aquela ali. Talvez, quando eu crescer, tentar comprar um. A paixão da Andreina são as motos. A dela é essa aqui. Uma verdadeira máquina. Eu comecei com a moto pequena, aí eu fui comprando outra maior, maior. Hoje eu estou na GS850. E foi algo assim, natural. Porque meu esposo é apaixonado em moto. E eu, é para acompanhá-lo, eu passei a gostar da rodovia, das viagens. E me sinto muito tranquila e livre. Além da diversão, o encontro também teve como objetivo a solidariedade. Foi pedido a cada visitante a doação de um quilo de alimento não perecível. E tudo o que foi arrecadado será doado à Casa de Idosos Abas, aqui da cidade de Rio Verde. E o pessoal realmente vem, ajuda, colabora. É bem interessante aí esse lado social do evento também. Além da exposição de veículos, o evento também contou com atrações para toda a família. Como os foot trucks e música ao vivo com a banda LP, que fez a alegria dos visitantes. Que legal, né gente? Adora esse tipo de evento.